Esse problema viralizou nas redes sociais. Você consegue resolver? Não tenha vergonha de usar a mesma roupa, não ter um celular novo ou andar de carro velho. Tenha vergonha de não saber resolver isso aqui, 10² menos menos 10². E aí, você consegue resolver? Tenta aí, joga nos comentários que agora eu venho com a solução. Pessoal, isso aqui viralizou nas redes sociais. E é o seguinte, olha só, aqui eu tenho 10². A gente tem que tomar muito cuidado, muita calma nessa hora, quando o expoente está dentro dos parênteses ou então fora. Tem que reparar nisso aí, pessoal. Aqui ele está dentro dos parênteses. Isso quer dizer que o expoente 2 está influenciando apenas a base 10 aqui. Como não tem nenhum sinal aqui de positivo ou negativo, isso quer dizer que o 10 é positivo e aí não vai ter a menor diferença nesse caso aqui. Então, 10² é a mesma coisa que 10 vezes 10. E 10², logicamente, é 100. Ah, Procópio, até aí está beleza, tranquilidade. E essa segunda parte aqui, agora perceba, é o seguinte, pessoal. Repara, antes de trabalhar com esse menos aqui, eu vou trabalhar com essa partezinha aqui que está dentro dos parênteses. Menos 10². Repara novamente que o expoente 2 está dentro dos parênteses. E isso aqui, pessoal, menos 10² é diferente de menos 10², dessa forma aqui. Porque quando está entre parênteses tudo e o expoente está do lado de fora, isso quer dizer que esse 2 aqui, o expoente 2, está influenciando tanto o sinal negativo quanto o 10. Então, aqui ficaria igual a mais 10, que é menos 10 vezes menos 10, ou seja, menos com menos é mais na multiplicação e 10 vezes 10 dá 100. Aliás, eu falei 10 aqui, é 100, né? E aqui é o seguinte, pessoal. Menos 10², esse 2 aqui não está influenciando menos. Eu vou ter ali menos 10 vezes 10, simplesmente, que é igual a menos 100. Ah, Procópio, mas todo expoente, toda base elevada ao quadrado sempre não dá positivo? Dá se eu tiver esse caso aqui, com o expoente fora dos parênteses. Aqui é uma pegadinha. Há muita calma nessa hora. Então, como tem a pegadinha ali, eu não posso dar esse mole. Tranquilidade. Logo, o que eu vou ter ali, pessoal, é o seguinte, menos 10², que é esse caso aqui. Como eu falei, isso é menos, esse menos aqui não está elevado ao quadrado, então é menos 10 vezes 10. Logo, isso aqui é menos 100. E o que eu vou ter aqui no final das contas é o seguinte, reescrevendo essa equaçãozinha toda aqui, essa expressão numérica, eu vou ter 100, porque aqui eu já calculei, dá igual a 100, menos, agora aqui, menos 100, né? Agora, esse menos com esse menos aqui dá mais, porque menos com menos, ele está multiplicando, esse sinal de menos aqui está multiplicando quem está dentro dos parênteses. menos com menos vai dar mais. Logo aqui, pessoal, vai ser 100, que é esse primeiro 100 aqui, mais 100. E 100 mais 100 dá quanto? Dá 200. 200 seria a resposta desse probleminha viral, viralizou nas redes sociais. E aí, você está envergonhado? Ou você conseguiu resolver? Deixe o seu like, compartilhe com todo mundo, chama a galera, e vem com o Procop, porque aqui você tem a matemática básica desbugada. Um grande abraço. Tchau, tchau.